Penúltimo episódio da série Corrida 360, performance, saúde, nutrição e longevidade. O bate-papo de hoje é com o fisioterapeuta e aluno do Clube Corrida Perfeita, Pedro Crema, sobre prevenção e recuperação de lesões na corrida. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da série Corrida 360, performance, saúde, nutrição e longevidade. Hoje estamos aqui para bater um papo para falar daquele assunto chato dos corredores, dores, lesões, isso aí. Hoje o nosso convidado é o fisioterapeuta Pedro Crema. Olá Pedro, tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vindo aqui ao canal do Corrida Perfeita. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, o André e o pessoal da Corrida Perfeita. E vamos bater um papo aí, tirar todas as dúvidas para que seja proveitoso para todo mundo. Com certeza. Bom Pedro, fala um pouco da sua experiência como fisioterapeuta, fisioterapeuta de atletas, porque a gente sabe que tem uma grande diferença entre tratar pessoas simplesmente para reabilitá-las a uma vida normal e tem a questão da reabilitação para pessoas que nem querem nem parar de fazer o que estão fazendo para melhorar. Me conte um pouco dessa experiência de trocar o pneu com o carro andando, cara. Como é que é isso aí? Primeiramente, só me apresentando um pouco. Hoje eu sou fisioterapeuta da Refique, a clínica aqui no Labson, onde a gente trata ortopedia e traumatologia no geral, bastante atleta amador. Sou coordenador do Brasília Vôlei e já tive várias experiências no esporte em diferentes modalidades. Então, a fisioterapia esportiva, como você falou, diferente das demais áreas de atuação, acaba que a gente lida muito com a pressão, a ansiedade dos nossos atletas para não pararem as atividades. Então, a gente tenta ao máximo minimizar dores e outros problemas que a gente encontra no meio do caminho dos treinamentos para que realmente troque o pneu do carro com o carro em movimento. Bom, e para que não tenhamos que parar o carro, Pedro, vamos falar um pouco de quais são os principais pontos que os atletas podem já observar para que o carro não quebre. Ou seja, a prevenção, a atuação da prevenção para não se lesionar. Como é que você vê isso? Como é que é a sua atuação para os corredores? A corrida, principalmente, por ser algo mais, vamos dizer, prático e fácil de a gente começar a praticar, a gente tem que se atentar a todo e qualquer sinal que o corpo venha a dar durante esse período de iniciação da corrida ou para os atletas que já têm um pouco mais de tempo de treino, porque antes de qualquer lesão, acaba vindo um alerta, uma dor, um incômodo. E para que a gente possa ser mais assertivo e conseguir evitar essas lesões, é importante, assim que comece a aparecer qualquer tipo de desconforto, alterações, a gente tentar procurar um profissional para poder avaliar e conduzir da melhor forma para que a gente possa prevenir essa lesão. Beleza. Eu acho que o ponto principal que a gente é a chave para quem está nos escutando aqui, há esse momento novo de quando a gente está iniciando uma nova atividade, você está desenvolvendo o seu corpo para novos caminhos, você está desenvolvendo, gerando novas, digamos, adaptações ao seu organismo e você, nesse momento no qual você está indo rumo ao desconhecido, por assim dizer, você vai gerar dor, você vai sair da sua zona de conforto. Então, o ponto principal sobre isso, sobre esses alertas que o corpo vai nos dando, quando a gente vai percebendo coisas distintas que acontecem, que não aconteciam anteriormente, é realmente prestar atenção para essas dores, para realmente entender que dor é dor, porque existe a dor do crescimento, digamos assim, estamos evoluindo, então é um processo de cansa e descansa dentro dessa evolução, e tem aquela dor que é um tanto quanto mais persistente, uma dor mais crônica, existem as dores agudas e as dores crônicas. Você poderia explicar um pouco mais para as pessoas, para que elas consigam perceber um pouco mais a diferenciação do que é uma dor que, olha, você tem que tomar um cuidado com isso, ou uma dor que, olha, você precisa descansar um pouco mais? Como é que seria essa diferenciação entre uma dor crônica e uma dor aguda? Com relação a isso, o primeiro ponto que eu costumo orientar quem está começando é justamente ter a percepção, tentar diferenciar dentro do possível o que é uma dor realmente aguda, aquela que incomoda e te limita, ou uma dor muscular de treino, de começar uma prática esportiva e tudo, o seu corpo tende a responder inicialmente com cansaço, dor, que aí vai muito da percepção do atleta, do paciente, para a gente orientar um repouso e conseguir ter essa primeira percepção. E se tratando de dores que acabam te tirando da prática, aquelas dores se tornando crônicas, onde a gente acaba forçando em cima dessas lesões, em cima dessas dores persistentes durante nossos treinamentos, onde a gente tem que se atentar e começar a intervir. Então, pegando dor aguda, vai ser aquela que muitas vezes vem, dói, você, com o repouso, consegue minimizar com a compressa de gelo, enfim. E a dor crônica é aquela que vem, te limita, e no decorrer dos seus treinamentos, ela continua persistente, até o ponto de começar a te limitar em outras áreas da sua vida. Dando o exemplo do joelho. Quem começa, começa a sentir dor no joelho, em subidas ou em descidas, e acaba te limitando no treino. A partir do momento que isso começa a te limitar, não só durante o treino, mas no pós, começa a te limitar no sentar e levantar do seu trabalho, em casa, enfim. São pontos que a gente tem que começar a ligar um alerta, justamente para evitar que venha a se tornar algo mais grave. Legal, legal. O ponto prático para as pessoas é que, quem está nos escutando, é que você começou a perder o seu padrão de movimento habitual por algum desconforto ou dor, preste atenção. E isso já começa ali no começo da atividade, né? Você vai aquecendo o seu corpo e você começa a correr de forma tranquila, beleza? Você não está em um estado tão grave. Agora, se você fica mancando ao longo desse treino, mesmo aquecendo, a dor ainda persiste, isso ainda é mais grave ainda. O interessante é sempre quando você começa a perder já o seu padrão de movimento por conta desse incômodo, mesmo fazendo um trabalho inicial de aquecimento bem feito, você está sentindo dor, é porque o seu corpo não se adaptou, ele não se recuperou adequadamente para o próximo estímulo. Esse próximo estímulo que você vier a dar, com o seu corpo mancando, capengando, você sentindo a perna presa, e isso, por sua vez, pode acabar gerando um momento de compensação entre outras estruturas no seu corpo, que vai aumentar ainda esse problema, que era um problema agudo, que era só em algum certo ponto, que necessitava de um descanso um pouco maior, no qual não foi adequado, não foi efetuado esse descanso, acabou atingindo mais áreas e isso acaba se tornando mais crônico, onde que vai atrapalhar no seu dia a dia, como bem dito aqui pelo Pedro, e isso acaba que traz um aspecto que era só para você treinar mais leve num dia, você acaba tendo, por vezes, que deixar de treinar uma semana, porque você não escutou o que o seu corpo estava falando para você naquele momento. Então, a percepção sobre as dores e o que essa dor está acarretando no seu corpo, se torna um ponto fundamental para que você não evolua nessa dor, para que você pare de treinar, para que o seu carro tenha que ir para os boxes do pessoal da fisioterapia, assim como o Pedro, poder consertar todo mundo. Porque depois de um estado já crônico, dificilmente você consegue permanecer no seu treinamento. Você tem que tirar esse estímulo do seu corpo, essa agressão que está sendo feita ao seu organismo. E bom... Andrei... Por favor, Pedro. Outro ponto que é muito importante, principalmente para os corredores iniciantes, é tentar, ao mínimo, evitar mascarar essas dores com medicação. Excelente, excelente. E acaba que você expira essa dor para continuar treinando, e outro você acaba mascarando. Então, você não consegue ter a percepção se está doendo pelo uso ou se está realmente desenvolvendo ali alguma lesão. Então, tentar deixar fluir dentro do possível, claro, para que você também comece a conhecer seu corpo, o que é uma dor de lesão, uma dor de mudança de treino, mudança de estímulo. Para realmente começar a se conhecer como atleta. Perfeito. Porque o remédio em si, ele não é só para deixar você de sentir dor, né? Não é só a ação psicológica que ele vai ter sobre você. É uma ação diretamente ali no seu organismo, no qual vai diminuir também a sua ação fisiológica para esse sistema anti-inflamatório natural do nosso corpo. O exercício, a atividade em si, ele vai inflamar o seu corpo, e o nosso corpo vai reagir perante essa inflamação. E se a gente começa a trabalhar com medicação por conta dessa inflamação gerada pelo exercício, você acaba atrapalhando até mesmo o seu sistema de recuperação e adaptação à atividade. Isso acaba gerando um problema muito maior, né? Então, sentir dor no esporte, por vezes, a maioria das vezes, não é um grande problema. A gente tem que aprender a sentir dor, né? Exatamente. Tudo faz parte do processo, né? É isso aí. É a dor do crescimento, não é mesmo? E vem cá, dentro do processo, beleza, a gente estava falando de prevenção, escutar o corpo, o que fazer, como fazer. Eu acho que dentro desse aspecto da prevenção, muito mais do que na área da fisioterapia, ainda entra a parte da educação física, que é o fortalecimento e a preparação do seu corpo para a atividade, assim como também a prescrição da sobrecarga ou do treinamento, né? De uma maneira adequada para que o seu corpo tenha o tempo adequado para se reestabelecer, né? Para ele se ajudar ali, e nessa crescente, só na dor do crescimento, sem que haja essa ruptura. Mas depois, onde há a lesão, como é que são os tradicionais protocolos? Eu sei que depende muito da resposta fisiológica de cada um, do tipo de lesão, mas como é que funciona o trabalho, de forma geral, da reabilitação, para que as pessoas não pensem que, pô, qualquer coisa eu vou ali no fisioterapeuta, que é fácil a reabilitação. Outro dia eu tive um problema de uma aluna que chegou para a gente já machucada, por conta dessa não reabilitação de forma correta, ela acabou tornando esse problema que era, em princípio, simples de se tratar, e algo muito crônico e difícil de se fazer. Como é que funciona isso aí dentro da fisioterapia, para explicar para o pessoal da dor, não fica esperando muito, sentindo essa dor durante muito tempo, busque uma boa orientação? Exatamente. Por partes, assim. Sempre que um atleta procura, começa a se envolver dentro da prática esportiva, e falando de corrida, a gente sempre orienta ao máximo, procurar, se é isso realmente que você vai, procurar evoluir, procurar profissionais adequados para conseguir te orientar da melhor forma, para que você consiga desempenhar melhor a sua prática esportiva. Então, vou começar a fazer um trabalho de musculação para prevenir lesão, melhorar a performance. Então, a gente orienta a procurar profissionais que consigam direcionar seus treinamentos para isso. Ah, beleza. Esse atleta machucou, já vem com alguma lesão, enfim. A gente procura avaliar ele ao máximo possível, destrinchar ele ao máximo para poder ser o mais assertivo na hora de tratar essa lesão. Porque muitas vezes, a gente pega algumas lesões, tem uma dor referida no joelho, mas muitas vezes essa dor vem por conta de um desequilíbrio no quadril. Então, para que a gente possa tratar a lesão, a gente tenta entender o corpo desse paciente, desse atleta, para que a gente seja o mais assertivo na hora de tratar a lesão, e não só trate a dor, trate a causa dessa dor. A causa da dor, né? E para esse tratamento também, entra muito na questão do diagnóstico. O diagnóstico preciso de onde é que está se originando a dor, é o primeiro ponto para ser mais assertivo nesse tratamento. E isso é algo que eu vejo muito recorrente dentro desses meus anos de trabalho como profissional de educação física, treinador de corrida, é que são os atletas que vão e voltam da fisioterapia, né? Parece que é o pessoal que gosta de bater ponto na fisioterapia. A fisioterapia vai lá e libera o cara, não, está 100%, pode voltar a correr. Só que o cara volta a correr, volta a gerar uma carga no organismo no qual o corpo dele não se adapta, porque ele tem que voltar para a fisioterapia para ajustar. Eu gostaria da sua opinião pessoal, porque acaba que eu sei da opinião de outros profissionais de fisioterapia, como é que eles visualizam a prática da corrida. Porque para alguns não existe a questão do padrão de movimento que possa afetar de maneira lesiva ao seu organismo. Basta você fortalecer o seu padrão de movimento, você fortalecer o seu corpo para que ele se adapte, e assim você segue em frente. Enquanto outros já têm uma visão de vamos ajustar o movimento para diminuir a carga de treinamento. Como é que a sua visão sobre o movimento em si, como que ele pode gerar uma carga sobre o organismo que possa gerar essa lesão para ficar nesse efeito ioiô, né? Você libera o atleta, ele vai lá e volta. Libera o atleta, vai lá e volta. Libera o atleta, vai lá e volta. Então, falando desse atleta, uma coisa que eu prezo bastante, e como a gente já tinha falado, eu prezo muito no quesito tratar a causa. Então, acaba que às vezes o atleta vai, trata a dor, fica sem dor. Quando volta a dar o estímulo que gerou essa dor, tudo desencadeia novamente. Então, a gente precisa ser bem assertivo no quesito avaliação, para que a gente possa zerar essa dor como um todo, e evite novamente que esse atleta volte a praticar e volte a sentir essa dor. Por relação ao padrão, eu acredito muito que o padrão de movimento é treinado, independente dele qual seja. Então, se você tem um padrão e treina em cima dele, você tende a performar e melhorar dentro dele. Se você vai fazer uma alteração desse padrão, é treinado dentro disso, para que você consiga fortalecer, se preparar para isso e melhorar nessa adaptação de padrão de movimento. Então, eu acredito que padrão de movimento é repetição, treino. Com certeza, uma habilidade a ser desenvolvida. como a gente também já tem alguns casos onde a gente vai buscar na literatura quais são os maiores causas de lesão nos corredores, onde é que estão as lesões. Aí a gente tem lá o overstride, que é a passada mais larga, muito à frente do centro de massa, aquela passada também o crossover, a passada que se cruza à frente ou outra. São pontos de atenção que a gente tem sobre um aspecto de estresse mecânico que a gente está gerando no nosso corpo ou que tende a gerar uma sobrecarga, digamos, desnecessária. E a grande maioria das pessoas acabam se lesionando por correr dessa forma. Mas tem gente que corre todo torto e o corpo já se adaptou e está tudo certo. Eu acho que o grande ponto é a questão do para que correr dessa forma. O que você tem de benefício nessa situação? Quais são os aspectos biomecânicos que vão te facilitar a vida ou não? Ou se você quer ficar simplesmente repetindo. Como você bem falou, a gente pode se tornar habilidoso no que a gente mais repete. É a tal da automatização do nosso serviço. A gente acaba fazendo as coisas de forma automática. E quanto menos a gente pensa sobre o que a gente está executando, mais fácil se torna. Mas se você busca uma certa performance longe de lesão, parar de se frear, existem questões biomecânicas que são claras e que não são muito discutidas. A física está aí para todo mundo, né? Ação e reação. Exatamente. E uma coisa que a gente vê muito hoje é que existem, felizmente, 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 que todo mundo tem acesso a tudo hoje em dia e infelizmente existem hoje muitos gurus da internet. Então, muita gente procura muita coisa na internet e acaba levando aquilo como verdade absoluta. Só que cada um tem seu padrão, cada um tem a sua biomecânica e para que isso seja realmente aplicável, você precisa treinar dentro disso. Porque, exemplificando assim, o cara vê na internet, ah, tenho que correr dessa forma e começa só a tentar correr dessa forma sem se preparar para isso. É onde a gente começa a encontrar muitas lesões. Porque acaba que você começa a correr cinco quilômetros. Você se prepara, começa a correr do jeito que você acha que é certo. A partir do momento que seu corpo começar a cansar, você vai correr do jeito que você sabe. Então, se você tem que, quer mudar essa... Eu acho que nem do jeito que o seu corpo sabe, é do jeito que o seu corpo aguenta. Exato. Porque ele vai mudando a musculatura que está sendo trabalhada. Porque essa está fadigada aqui, então eu vou para uma que está menos cansada, mas a ação é a mesma. É do ponto A ao ponto B que o seu cérebro está dando a informação. Como você vai fazer isso, vai depender de como que o seu corpo está preparado ou não está preparado. Ele não vai escolher a melhor forma, mais eficiente, o que ele consegue fazer. É que nem quando a gente está morto, a gente vai se arrastando. A melhor forma é se arrastando, porque quando você está morto você só consegue arrastar. Não. Então, cabe uma certa preparação sobre isso. Hoje mesmo, eu estava... É condicionado. É condicionado. Porque essas adaptações, um dos pontos que eu acho que é o mais falho quando a gente vai falar sobre discutir sobre movimento, falar se lesão não lesiona, ponta de pé lesiona menos do que calcanhar, calcanhar lesiona menos do que ponta de pé. O estudo falou aqui que mudou a entrada do pé de antepé para retropé e não fez a menor diferença sobre a lesão. Eu acho que o ponto principal que eu vejo muito no trabalho de vocês é que vocês não estão olhando só para o pé quando a gente está falando de corrida. Não adianta você mudar só a posição do pé se você não muda o seu centro de gravidade, o deslocamento do centro de massa, como é que está a ação dessa posição do pé com o seu centro de massa, como é que está a sua pelve, como é que está o seu joelho no momento do apoio inicial. São várias questões que por vezes a gente não leva em consideração quando a gente analisa um estudo, na verdade não é a gente, é o estudo que não observa isso e que as pessoas acabam trazendo para uma discussão rasa quando a gente fala de mudança de padrão de movimento. Ah, não adianta você mudar. Cara, quando você vai mudar é um todo, o corpo é um todo. É um todo. Exatamente. Tanto que a gente pega muitas pessoas, nossa, eu comprei um tênis com a pisada tal, com a pisada tal e não melhorou, senti isso, senti aquilo, sendo que você vai analisar a corrida da pessoa, ela corre mais sentada, joelho semiflexo, tronco inclinado para frente. Então, calma, antes de você tentar ser convencido pelo cara que está te vendendo o tênis para uma análise totalmente visual, tenta entender o todo para aí sim você achar o tênis ideal. Porque quando eu te falo de lesão é analisar o todo, não só... É, porque muitas vezes as pessoas falam que foi o tênis que machucou ela, né? Por vezes, até o tênis pode machucar, um tênis que está incomodando ali e tudo mais, mas o padrão de movimento como um todo, o corpo como um todo é que está gerando uma sobrecarga no corpo dele e às vezes aquele tênis também não é adequado a ele. Então, só que o nosso mundo de hoje, nossa sociedade, a gente quer sempre as respostas rápidas, a gente quer o botão do... Está aqui a sua solução, quer a cápsula, a pílula da solução, do remédio, quer botar o chip da beleza que você fica bela, não precisa nem fazer tanto esforço, deixa ele na pele. Olha o sucesso que esse negócio está fazendo, cara. É a lei do menor esforço, então as pessoas não querem se preparar, não querem passar por todo esse processo de transformação, querem o ponto simples. E dentro de um processo de transformação que eu acho que é interessante, muito discutido ainda hoje, volta e meia, ainda vem a questão do alongamento, da mobilidade, da flexibilidade. É importante que um atleta tenha essa flexibilidade, a mobilidade, como é que você vê isso, é interessante, não é interessante, isso previne lesão, não previne lesão. Traz um pouco desse assunto para a gente, por favor. Cara, com relação ao alongamento e mobilidade, são dois pontos que não só atletas, mas como todo mundo, tinha que ter como rotina no quesito prevenção de lesão. O alongamento, justamente para a gente ter todas as nossas cadeias musculares com capacidade elástica, tanto de alongar e encurtar para desempenhar a sua atividade física, seja para a corrida ou para qualquer outra, como para as suas rotinas do dia a dia. A gente pega muito, todo mundo, muito hoje em dia, sentado, computador, então acaba se condicionando a padrões que fogem a seus padrões naturais. Então, o alongamento ajuda a gente a se condicionar e prevenir essas lesões. E a mobilidade vai nos preparar para isso. Se a gente tem uma boa mobilidade articular, se tratando de corrida, uma boa mobilidade de tornozelo, quadril, joelho, vai nos possibilitar que nossos músculos trabalhem nas suas condições completas de alongamento e encurtamento e isso naturalmente vai nos fazer melhorar a performance e prevenir lesão. hoje a gente tem como principais a gente encontra bastante lesões de tendão de aquiles, facente plantar, condropatias em corredores e muito disso vem por conta disso, uma cadeia posterior bem encurtada, uma falta de mobilidade. E nada mais é do que uma tensão excessiva sobre o tendão e o ligamento ali também, né? Exatamente. Até porque a gente trata-se de uma atividade de carga. então essa carga absorvida do impacto da corrida vai responder em algum lugar. Então os tendões acabam absorvendo muito isso, sobrecarregando, as retrações acabam tensionando mais nossos tecidos e acabam desenvolvendo algum tipo de lesão. Então a mobilidade e o alongamento casados vão ajudar a gente a prevenir essas lesões. Sim, que eu acho que o grande ponto aqui pra gente ter em mente, quando a gente fala de flexibilidade, mobilidade e alongamento. Bom, mobilidade, se a gente for para o ponto chave da palavra, no Aurélio, seria a gente se movimentar de um lugar para o outro, mobilidade urbana e tudo mais. Quando a gente trata do assunto mobilidade articular, o movimento em si seja da flexão, extensão ou rotação, seja lá qual a articulação que você está trabalhando sobre o seu corpo, o movimento dessa articulação. E essa mobilidade, por vezes, a gente trabalha em cadeia, algumas articulações em conjunto para que elas se tornem o mais móveis possíveis dentro da sua ação. E essa tensão muscular promovida pela ação contrátil do músculo, contrai, relaxa, contrai, relaxa, você está acionando muito a sua musculatura, o pós-atividade ainda deixa essa musculatura tensa. E dependendo da maneira como a gente está parado, quando a gente está com o joelho flexionado, você está mantendo ali o seu quadríceps em certa tensão, porque está puxando a musculatura, o tendão patelar está flexionado ali, então você está alongando essa musculatura. E por vezes, por conta dessa ação contrata de vai e volta, vai e volta, e você dá essa inflamada no músculo, como a gente falou anteriormente, você descansar nesse momento, isso faz com que haja uma rigidez local ali por conta dessa tensão excessiva no tendão ou no músculo. Então, aqui entra a função de você relaxar essa musculatura, de você ter essa soltura, por assim dizer, na musculatura, para que ela possa estar em estado ótimo para a próxima atividade. Tanto que um dos grandes momentos onde a gente sente dor quando o nosso corpo já está sobrecarregado é quando? É de manhã, não é mesmo? Quando a gente sai da cama, a gente vai botar o pé no chão que ele está em uma posição, aí vai começar a mexer as articulações e aí você começa a acionar o tendão, começa a acionar a musculatura e ele está rígido, travado ali e ele acaba que começa a gerar uma dor dependendo do grau que você vai estar nessa rigidez e o corpo precisa de uma rigidez não tão grande para a sua ação ótima. Como é que a fisioterapia vê isso quanto à liberação miofascial, que não seria nem a miofascial mas é a musculatura mesmo, é a massagem que se faz nessa questão do pós-treino em outro momento para fazer esse relaxamento de forma mais mecânica, facilidade. Ali o que a gente está fazendo? A gente está alinhando as fibras musculares, está tirando os pequenos nódulos que não contraem e relaxam a musculatura de forma correta. O que está acontecendo quando você faz uma massagem, quando você faz uma liberação miofascial? Quando a gente trata de liberação miofascial, seja ela manual, com massagista, seja com rolinho, aquela autoliberação, enfim, a gente acaba mobilizando a fáscia, tirando um pouco dessa tensão para que ela volte a trabalhar nas suas condições normais, fisiológicas. então, hoje, a liberação miofascial, massagem, são bons recursos que a gente tem para que a gente consiga diminuir dor muscular tardia, ganho de performance, porque, querendo ou não, a gente tende a ficar bem mais retraído pós-atividade, fica mais tenso, fica pela carga de treino, enfim, a gente fica mais duro, vamos dizer. e esses estímulos de liberação acabam liberando tensão, tirando aquela carga que está em cima do músculo e drenando, liberando o ponto gatilho que acaba tendo esses nódulos de tensão e ajudando na nossa recuperação, enfim, realinhando fibras, ela vai agir positivamente em todos esses pontos que acabou que você falou, de reorganização de fibra, liberação de ponto gatilho, vai ajudar na drenagem que acaba que fica por conta do estresse gerado, fica um pouco de... Os metabólitos. Exatamente. Não, beleza, então a gente poderia dizer então que isso entra também como forma de prevenção, não reabilitação. Totalmente. Eu gosto muito e recomendo aos meus atletas que passam uma vez por semana, se possível, um trabalho com fazer uma liberação, uma massagem, porque se desse para fazer também como os atletas profissionais todo dia, em outro horário, e como que você recomenda essa massagem? Porque às vezes o pessoal, ah, vou para o rolinho e vai fazer rolinho todo dia. Tem algum tipo também de cuidado que tem que se ter com essas massagens porque elas podem se tornar lesivas? Como você vê isso? O único ponto que geralmente eu ressalto para quem está fazendo esse tipo de programa ou se for procurar um profissional para você salientar os pontos que realmente estão doídos e não trabalhar muito em cima deles porque muitas vezes o pessoal pensa que onde tem dor é onde eu vou ficar ali em cima apertando e às vezes não o que é necessário no momento. Então, tentar fazer a melhor liberação e trabalhar sempre a liberação quando se fala trabalhar o corpo como um todo, não só liberar ali, ah, fiz um treino de corrida, vou liberar só panturrilha, quadríceps, posterior ou não, libera glúteo, lombar e procurar não potencializar esses pontos doloridos. Ah, estou com um nódulo grande aqui no quadríceps, vou ficar ali em cima dele, vou pedir para o massagista, para o profissional ficar ali em cima para ver se libera aquela tensão e às vezes aquela região só precisa de repouso. Então, só tomar cuidado com esses pontos mais sensíveis, vamos dizer. Outra parte que eu acho interessante, não sei se você já participou de corrida e depois foi fazer uma massagem ou então tem essa prática. Cara, para mim era um terror porque eu ia lá e corri uma meia maratona na pancara, chegava com as pernas pesadas e pô, vamos fazer uma massagem para relaxar. Aí vinha a pessoa ali, o massagista pegava na minha perna, pegava aquela perna toda dura, né, por conta da ação da corrida em si e o cara queria deixar a minha perna mole logo ali, aí estava eu ali todo morrendo, eu falava, não, calma, é no amor, agora, depois da atividade tem que ser no amor, é só um relaxamento, fazer o negócio, carinho, carinho, consertar faz para outro momento, né? Tanto que quando alguns profissionais procuram para a gente dar esse suporte pós-prova, enfim, a gente procura quando vai fazer terapia manual fazer mais um deslizamento, mais para ajudar na drenagem do que tirar tensão, porque acaba que você está sensível ali, panturrilha, tendão, joelho, é mais o relaxamento ali do alisar do que tentar deixar sua perna mole no pós-prova. Tanto que eu me aventuro aí fazendo algumas provas de 10, já fiz duas meias maratonas, quando eu vou para as bancas eu procuro ser o mais atleta e não fisioterapeuta, só fecho o olho e vamos. Mas realmente o pessoal quer resolver o problema tudo na primeira mão usada, já põe o cotovelo e fala, calma. Rapaz, não, exato, porque querendo ou não está tudo inflamado, as fibras estão sensíveis e se você ainda vai botar uma pressão mecânica ali em cima, ainda há chance de você se machucar, querendo ou não você já está machucado ali, você vai roçar ainda mais em uma região machucada. Você já rompeu fibra correndo, já pegou muita subida, descida, dependendo do percurso, está com todas as articulações, músculos sensíveis, o recomendado é você pegar aquele ponto e tentar apertar, gerar aquela carga mecânica mesmo para tentar solucionar o problema. Beleza. Bom, Pedro, me fala como é que você gosta de trabalhar, porque eu acho que é fundamental esse trabalho multidisciplinar entre o profissional, o treinador e o fisioterapeuta, como é que você vê isso, como é que é essa relação, como é que você vê como algo saudável, porque por vezes a gente vê profissionais de educação física indo lá e fazendo atividades que seriam de reabilitação e por vezes a gente vê fisioterapeutas que já reabilitaram o atleta e ainda querem continuar fazendo atividades com esse atleta, que já seria, não, toma aqui profissional de educação física. Eu prezo muito assim, eu posso dizer, a gente vem, eu trato lesões e tem atletas que acabam ficando como trabalho preventivo, então, ter esse acompanhamento, às vezes tem atletas que preferem ser acompanhados pelo fisioterapeuta, até pela facilidade realmente de estar tendo o trabalho preventivo de força, enfim, e ter a acessibilidade do fisioterapeuta mais perto por conta de ah, apareceu uma dor ali, uma dor aqui, a gente já está mais próximo para poder tratar essa lesão, mas vira e mexe o respeito, claro, cada um, tem profissionais que já tem, já fazem trabalho com outros personagens, já tem um acompanhamento e eu me deixo 100% aberto para trocar ideia, poder orientar, conversar, para manter esse trabalho pós-tratamento para que a gente consiga manter esse atleta saudável e sem que volte a desencadear uma lesão novamente, então, profissionais, personagens, profissionais que dão esse tipo de assessoria para os atletas, eu acho que é muito saudável essa troca de conhecimento, troca de conhecimento para que a gente possa sempre achar um meio termo e manter todo mundo dentro da corrida sem precisar afastar o fissol da prática, né? TCA, TCA, trocando o pneu com o carro andando. Cara, e dentro da reabilitação, como é que você vê as possibilidades para os nossos atletas de recuperação, tanto a crioterapia, como é que você vê a ação do balde de gelo, como é que você vê as botas pneumáticas, coisas que não necessariamente necessitam no acompanhamento de alguém por perto, mas as pessoas já fazem isso em casa, né? Quais as atenções sobre essas medidas de recuperação em casa, os efeitos primários disso daí, os secundários e os coleterais sobre essas ações? Cara, hoje a banheira de gelo sempre foi um ótimo recurso, a gente sempre usou no alto rendimento como estratégia de recupero ali, tanto para aquela sensação de alívio imediato pós-atividade e principalmente para as dores musculares tardias, hoje a gente tem na literatura bons estudos que nos asseguram e mostram bons resultados para redução de danos pós-atividade, então o atleta consegue voltar 24, 48 horas quase que 100% a sua prática sem dores musculares, articulares e as botas pneumáticas vêm também como um bom recurso hoje em dia para essas atividades de recobra. Mas é algo para fazer todo dia? Treinou, vai para o gelo, treinou, vai para a bota, todo dia está liberado. Eu gosto de colocar isso para os nossos atletas principalmente de alto rendimento, a cada três sessões de treino a gente faz uma intervenção de criou imersão. Para isso, para atletas que tenham regularidade de treino, atletas assim, aqueles corredores que treinam conseguem ter uma rotina mais certinha ali, malha, corre, malha, corre, enfim, a gente acha uma boa estratégia porque todo dia é bom, mas não tem, não vai ter o efeito necessário. Então, é bom a gente entender essa rotina e achar um meio termo do atleta para a gente encaixar a melhor estratégia no melhor dia possível. A bota pneumática eu falo que não teria problema fazer todo dia, mas também não é um recurso tão barato para a pessoa ter acesso a fazer todos os dias, mas quem tem acesso ela não tem problema. É, a gente vai falar que uma bota pneumática ela vai estar custando entre 3.500 a 8.000 reais dependendo do modelo logicamente, dependendo se é Muamba ou não é Muamba também, você está pagando imposto, mas uma sessão de recovery se eu não me engano está em torno de uns 150 reais dependendo do pacote que a pessoa também vai comprar junto às clínicas de recovery de fisioterapia ou outras coisas mais, mas se for para usar todo dia 7.000 reais durante um ano o negócio já se paga. Ah, já, já vale a pena. É um investimento que quem pode quem pode você indica, né? Aí eu vou pedir para o Papai Noel para ver se eu não ganho uma botinha dessa para usar todo dia. Bom, Pedro, cara, muito obrigado por esse bate-papo aqui com você trazendo essa ideia sobre a fisioterapia, sobre a prevenção, a reabilitação, os cuidados que os nossos atletas têm que tomar, né? Cara, mas aqui, só para já mais uma dica, você vê no mercado da fisioterapia um golpe que alguém está aplicando e que você fala cara, não cai nessa não, que isso é só caô de marketing. Existe alguma coisa dentro da área da fisioterapia que você, por exemplo, toma o garrafão do norte aí e isso aí vai melhorar a sua dor, a sua azia, a impotência sexual, porque volta e meia tem alguém inventando alguma coisa que serve para tudo, né? Tem alguma dessa no momento agora para quem está nos ouvindo não cair? Uma coisa que eu vejo bastante, muito profissional, ainda mais hoje em dia que hoje o pessoal procura vender tudo na internet, né? Eu vejo muita gente vendendo, ah, faça esse protocolo em casa que você não vai ter dores nos joelhos durante a corrida, compre esse protocolo que você não vai ter facíde plantares e é algo que você tem que tomar muito cuidado porque cada corpo responde de uma forma a um tratamento e cada corpo responde ao estímulo. Então, o que ele está vendendo pode não servir para você porque seu corpo dependendo da situação não vai precisar daquilo, você precisa de realmente uma avaliação para aí sim você ter algo Aí você prescrita um protocolo de tratamento para você, não é mesmo? Não existe receita de bolo quando se trata de lesão. Então, quando tudo se fala hoje de prática baseada em evidência e uma dos pilares é a gente tentar realmente entender a clínica e ser capaz de adaptar dentro do que o paciente responde. Não é todo tratamento que serve para mim, vai servir para você, vai servir para algum atleta. Então, a gente tem que ter a expertise de fazer uma boa avaliação, entender esse atleta e a partir daí direcionar um bom trabalho de fortalecimento, de prevenção, porque a receita de bolo que é vendida na internet como a salvação das dores aí acaba que não consegue. Está certo, está certo, excelente. Muito obrigado, Pedro, pela sua participação aqui. Então, deixe o seu recado para quem está nos assistindo, nos ouvindo, para onde que te encontra, se quiser saber mais coisas sobre reabilitação, como é que entra em contato com você. Primeiramente, agradecer o convite, foi um bom bate-papo aí, espero poder ter ajudado e o recado que eu dou é para que, na dúvida de um adoro ou não, procure um profissional para poder te ajudar ou direcionar seu treino. Não se conforte, não se acomode com os gurus na internet. Procure uma boa assessoria de corrida, procure um bom profissional para te passar um bom treino de musculação, procure um bom fisioterapeuta para poder te orientar. E hoje, vocês conseguem me encontrar aí no Instagram, vira e mexe, eu posto uma dica ou outra de trabalhos de prevenção. Meu telefone está sempre aí disponível para quem quiser tirar dúvidas e a clínica está sempre aberta para receber todo mundo. Bom, então, eu agradeço, agradeço a disponibilidade do pessoal ter te liberado da Rafiki para poder falar com a gente. Um grande abraço para você, Pedrão. Uma boa semana e bons treinos, boas reabilitações e para a galera, valeu, muito obrigado por terem nos acompanhado, espero que tenha sido proveitoso e positivo esse nosso bate-papo e aqui encerramos mais um episódio do Corrida 360. Aquele abraço e vamos junto, lado a lado, rumo à Corrida Perfeita. Valeu, obrigado. Grande abraço e bons treinos. Falou, tchau. Agora é só colocar tudo isso em prática, hein? E no último episódio da série receberemos a médica geriatra doutora Marina Barrichello Cerqueira Valim para um bate-papo sobre longevidade no esporte. É na próxima quinta-feira aqui no nosso canal. Aproveite e se inscreva no nosso canal e também ative as notificações para não perder o próximo episódio da série Corrida 360. E aí E aí